A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você vai ficar em reunião, você vai ficar em reunião Ah não, você voltou! Veja como é que tá a galera Vou fazer entrevista com vocês Pode ser também Você também pode ser porque eu não posso aparecer Já roubaram a minha puça Bom, quem vai dar entrevista hoje? Eu Mas que tipo de entrevista? O que você gostaria de falar? Bom Bom Vai começar Então já que hoje é o aniversário daí Não sei que dia é Eu quero desejar pra ela Feliz aniversário Muitas felicidades Saúde Paz, boa nota na escola É É Boa nota na escola Com boa nota na escola Com as cidades Oh, oh, olha a delica É Cuidado Se virar lá, cara pode cair Filma o dom, filma o dom Olha só É Valeu Filma a Sabrina, filma a Sabrina lá Colour Paz, vence Olha eu Que gostaria de falar, você que vai perguntar? Que gostaria de falar das coisas Que gostaria de falar das coisas? O filho... O filho, vence Ele 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 Vai, vence Vai, vamos lá, ele Vai, vence Vai, Vioc Vai, Vioc Se precisar, desculpe Não está, não é Nosso caiado, Vioc É Eu não sou, eu não sou, eu não sou. E o discurso? Lili! E o discurso? Fala alguma coitinha, ele diz o João Felipe. Se você tiver as coisas da outra história, você pode escolher. Você pode escolher. Eu adesse pra ele. Obrigada. Tudo isso? É. É muito bom. Agora o César, o César, o César. E o César, o César. E o César também? Um negócio pra Lili, assim, um... É, eu fiz assim. Não, eu sei doer, César. E aí, você é uma Lili? Um minuto! E aí, você é uma Lili? Não, mas já tem. Não, não, não. Não, não, não. Eu não fico, cara. Eu duvido, cara. Eu duvido. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só o primeiro, ela foi bonita. Não, não, não. Não, não, não. Alguém tem que falar mais de uma coisa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa ai, deixa ai, deixa ai Pobinéss! 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 Por que? Pobinéss! 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 Você não chama mais cosquete! Pobinéss! Pobinéss! Quer deixar de falar? Não esquece! Pobinéss! 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 Fale passante! Ele é fode Ahau do Classico Não fala gelo! Vou me dizer que era que eu tinha Ele é o Cacias, ele é o Cacias. Ele é o Cacias, ele é o Cacias. Só que esse aqui fala pra caramba. Cacias, ele é o Cacias. Tá bom. Eu não trago toda a gente. Vamos começar. Que coisa para voar a gente. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vir A gente vai comer! Meu Deus! Ele vai ser quebra a gente. O que você quer falar isso? Se que é a lastra? Põe! 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 Qual é a teat? Põe! 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 Não, 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 não. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. 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 Uma caixinha de tudo quanto for... É possível. Tira aí. É uma coisa muito legal. Tem tesourinha, tem tudo. Não sei quem deu, né? Dá aqui, Cláudia. Bom, bom! Tá. Sim, que bonito! Mônica? Vai! Uhuuu! Uhuuu! Marques, como é isso? Quem era? É, agora filma ele! O que é brigadeiro? Vocês sumiram! Oi! Aqui, Fer! Filma! Vai, peraí, peraí, peraí! Vai! Tá, tá, tá! Vai nadar! Ele não recebeu! Alô! Para, vai! Vai! Ela caiu! 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 Ela caiu! Cuidado! Caiu! 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 Vai, vai, andaí! Vai, andaí de novo, não tá filmando! Eu já vi a luzinha, hein! Não tá filmando! Caiu! Ah! Oh! Oh! Ah! O que é isso? Vanessa, vamos lá Vai, 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 César, é caramba! Eu tentei pegar uma balagem, pegar uma balagem, pegar uma balagem. Ai, Léo! Vai bater com o vimis? Capita na frente. Aeeeeee! Aeeeeee! O que é isso? E aí E aí E aí E aí Letícia Letícia Posso dar um close E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, sem me dar licença, que eu vou tacar o dado. Parabéns! Parabéns, Aline! Parabéns! Parabéns! Parabéns meu nome. Aí! A bunda está feita com owa! A bunda está feita com o adjustment de fator. A bunda da súa feita Brit Bethany. Outra banda faz bem uma Idêa. Maravilha o que é que está começando mais uma! Por favor! Mas depois é uma camiseta exclusiva trans-américa para primeiro. Então está legal. Mr. Big, I want to be with you, I'd let your brother see, either from all together now, não é a song. Mr. Big, let your brother out of the farm. Um beijinho para você, perfeito? Hey! Cê tá? É um bom. Cê tá bem, não é isso. Cê tá bem. Cê tá bem, ó. Cê tá bem, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É legal! Como é a licença do aniversário da Lili? Muito bem! E o que você quer? Um beijo! Um beijo! É, um beijo! Só isso? Mais nada? Nada, agora dá licença Só um pouquinho, entrevista César César, fica atrás Vai vai Esse aqui É o maior Por que? Maior? Por que a gente falou que sou maior? Porque a gente falou que sou maior É né? Então, eu estou falando muitas coisas Eu estou falando muito sobre o meu beckino Mas eu estou falando muito sobre o meu beckino Tá ligado? Pau, que você é? Pau! Eu estou falando, eu posso nem estar Eu fui lá Eu vou dar uma pergunta Que se é um trabalhista Vai, se está lá, em um bote, ali, ó O que tem, se está lá em um bote, ali? 5, 2 anos... Esses dois, já estão aqui, em um bote, não é? Muita gente, haverá na visita do ar Tudo o que eu vou ficar amanhã aos trinta milhão E como que vocês têm entrevistado ali? Qual é essa? Não faz pra outra? Tô ne gravando ali É mais mal Você fica com a minha boiata E combinou as roupas Por que? Pra casa, já tem que estar na nossa. Para fora. Gente! Vai na pra nossa. Fala alguma declaração. Ai, meu Deus, não sei. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Não vai falar nada. Música Música Desliga, Cassio. Não precisa virar o borde. Não precisa virar o borde. Não precisa virar o borde. Aqui, passou para outra, seu choro. Atenção em Zonas da Renda Transamérica via satélite para o top de meio jogo está no ar. Esses balões vão virar o borde de aguentos. Não precisa virar o borde. Foi só virar o borde. Não precisa virar o borde de aguentos. Aliás, o borde de aguentos hoje é o borde de aguentos. Diz assim, o borde de aguentos não doces. O borde de aguentos não tem, e来了 e atos daqui com os paredes. Não tem, é só, é só. Eu vou falar mais tarde, mas não tem. Mas agora quem brilha por antes de sonhar. Não deixa isso aí. Não deixa isso aí. Não deixa isso aí. Você vai ver que tem mano. Eu sou muito louco. Eu sou muito louco. Eu sou muito louco. A qualquer momento, mais um. Cara, eu vou. Eu vou. A partir do agora é o resultado da quatrina triste. Eu vou. Não, eu vou. Você manda mais. Eu vou. Eu vou. Não. Não vai. 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 Olha que eu estou te filmando lá! Pelo amor de Deus! Vou te filmar! Vou te filmar! Olha que eu estou te filmando lá! Eu vou te filmar! Vem! A gente estrega! Nada bom! e aí sim e aí O que é isso? 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 O que é isso?